Informação que acaba de chegar, viu? Agora pela manhã, um homem teria ateado fogo na casa da ex-mulher no bairro Coronel Tonino. Esse homem teria terminado o fim, né, o relacionamento, e ele não teria aceito, na verdade, que o relacionamento acabasse com essa mulher. Pra piorar a situação, dentro da casa, duas crianças. Ele ateia fogo na casa, com a mulher dentro e duas crianças. Maria Noßenberg estava acompanhando a ocorrência nesta manhã. Detalhe pra mim, hein, Mari? Caso Bárbaro, hein? Caso Bárbaro, bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia a você e a todos que nos acompanham. O incêndio foi na casa que fica no fundo deste terreno, aqui na rua Serra da Bodoquena, no bairro Coronel Tonino, em Campo Grande. Segundo os familiares, esse casal está separado há cerca de oito meses, mas esse homem não aceita o fim do relacionamento. A mulher, inclusive, tem medida protetiva contra ele. Nesta madrugada, segundo o relato da família, esse homem ficou em volta da casa, ameaçando a vítima a todo momento, e ela precisou se trancar no imóvel junto com as duas filhas, uma de quatro e outra de um. Essa criança de um ano é filha também desse homem. E hoje cedo, o homem, então, derrubou a motocicleta da vítima, que fica em frente à casa, e, nesse momento, a motocicleta derramou gasolina. Ele aproveitou para acender, para atear o fogo. A mulher, então, saiu da casa para ver o que estava acontecendo, e as duas crianças ficaram dentro do imóvel. Foi neste momento que as chamas se alastraram, inclusive na porta principal, que estava fechada. Ela se desesperou, o homem aproveitou para fugir, e ela precisou chamar os tios que moram aqui perto, moram praticamente no mesmo terreno, e o tio dela conseguiu arrombar a outra porta que estava trancada, porque a porta principal já estava consumida pelas chamas. Ele conseguiu arrombar, machucou a mão, inclusive, e conseguiu tirar as duas crianças que estavam dentro da casa. Quando todo mundo já estava bem, chamou a polícia, outros vizinhos conseguiram conter as chamas, antes mesmo da chegada do corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros não esteve aqui no momento em que nós estivemos aqui. Esse incêndio foi por volta das 6 horas da manhã, bem cedinho, eu conversei com esse tio que foi um verdadeiro herói e conseguiu salvar essas crianças. Veja só. A menina gritou, né? Socorro, socorro, está pegando fogo, minha filha está lá dentro presa, né? Aí eu pulei, eu e o vizinho ali, né? E o guri do Uber que estava passando aqui de moto, pulamos o muro lá, eles derrubaram o portão e entramos lá, né? Aí a hora que nós vimos lá que a outra porta não tinha acesso, porque já tinha pegado fogo com a moto que pegou, né? Que o guri derrubou a moto e tacou fogo, né? Aí nós derrubamos a porta, né? Estava do lado ali da varanda ali a moto, e já tinha pegado fogo em tudo ali, né? Então acho que é umas 4, 5 vezes já que você vai embora. Acho que ela tem medida protetiva dele, né? E eu acho que está desde onde ele ia atrás dela, né? Queria conversar com ela. A mulher, junto com as crianças, foi levada para a delegacia da mulher. A polícia esteve aqui no local, polícia militar, polícia civil. Nós estivemos dentro do terreno e mostramos para vocês aí em imagens, né? Como ficou a situação, a casa ficou destruída. Segundo a tia dela, o local era dos pais da vítima e ela estava morando junto com as filhas, mas infelizmente perdeu praticamente tudo. Eu conversei com a delegada, ela não entrou em muitos detalhes, disse que esse caso será investigado, será registrado como incêndio e não como tentativa de feminicídio, porque entendeu que o homem queria assustá-la e não matá-la. Ele não foi encontrado até o momento. A tia da vítima está muito assustada, toda a família está muito assustada. Como eu disse no começo, eles estão separados há oito meses, mas segundo a família, ele está sempre ameaçando a vítima. Escute o que diz a tia. Ele sempre usou a medida de falar, eu quero ver minha filha, eu quero ver minha filha, eu quero pegar minha filha. E nessa de pegar minha filha, como ele é pai e ele também tem direito, ele usava desse artifício, dessas artimanhas, para chegar e se aproximar dela. Aí, sempre com ameaça, não é de hoje que ele vem ameaçando ela, ela já tem medida contra ele. Chegou a esse ponto de acabar com o pouco que ela tinha. Bom, esse caso está sendo investigado pela polícia, por sorte, Rodrigo, só bens materiais, né? Ninguém ficou ferido, o tio foi rápido, conseguiu tirar as crianças. Mas é triste o estado em que ficou a casa. E a família pede por justiça. Volto com você, Rodrigo. Mari, pelas informações, obrigado pelas informações. Bairro Coronel Tonino, viu? Bairro Coronel Tonino, que coisa, hein? Pessoal, que história, né? A polícia vai como um incêndio, né? Não como tentativa de feminicídio, mas comardia por parte desse cara, né? Por parte desse monstro, né? Ninguém assusta alguém atiando fogo com pessoas lá dentro. Gente, que coisa absurda. Daqui a pouco eu volto com o Plantão Policial.